Oi, gente! Hoje vou tirar uma dúvida da Josiane que me perguntou no Facebook se tem como recuperar fotos no iPhone 5S. Olha, Josiane, tem sim, viu? E o jeito mais fácil de recuperar as imagens é usando o backup do celular. E o legal é que ele faz um novo a todo momento e pode deixar que eu explico como funciona. Antes de tudo, é necessário desligar a função Buscar iPhone. Pra isso, Josiane, vá em Ajustes, iCloud, Buscar iPhone, mova o ícone pra esquerda e então coloque a senha do ID Apple. Pronto! Agora é só conectar o iPhone no computador usando um cabo USB que o iTunes vai abrir. Depois disso, clique no ícone do seu aparelho e selecione a opção Restaurar backup. Depois uma janela vai abrir. Ela mostra a data mais recente do backup e também os aparelhos que podem ser recuperados. Isso se você tiver mais de um produto da Apple com a mesma conta. Se não, aparece apenas o seu iPhone mesmo. Aí é só escolher o aparelho e a data do backup e ir em Restaurar e esperar um pouquinho. Depois disso, o seu iPhone já vai reiniciar e trazer os arquivos do backup que escolheu. Prático, né? Espero ter ajudado! E sempre que você tiver qualquer dúvida, é só falar comigo nas redes sociais. Use a hashtag LuExplica que eu respondo tudo!